Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Batalks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio que sou apenas eu e vocês aqui para bater um papo. Esse é mais uma gravação solo de um tema que uma pessoa pediu que eu abordasse e eu confesso que eu fiquei bem perdida. Eu falei, meu Deus, mas como eu vou abordar isso? Não sei exatamente, mas ela me ajudou, eu fui fazendo algumas perguntas. E nós vamos falar sobre a minha jornada, o meu caminho na espiritualidade. Então, para quem está vendo no YouTube, está vendo esse cenário um pouco diferente, não estamos na mesa, aqui vai ser só um teste a teste com vocês mesmos. Já aproveitando, quero lembrar vocês de compartilhar nas redes sociais, o podcast, se fizer sentido, se vocês curtirem, porque eu adoro ver quando vocês estão repostando, indicando. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, porque isso significa muito para mim, não custa nada para você. Enfim, se você estiver no Spotify, ficaria muito, muito feliz se você compartilhasse nas suas redes sociais ou com as pessoas que fazem sentido ouvir esse podcast. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre a minha história, o meu caminho na espiritualidade. Confesso que eu nem sei, eu falei, mas o que eu vou falar sobre isso? E a pessoa disse assim, é que você foi uma das pessoas que mais me inspirou e mais me ajudou a entrar nesse caminho da espiritualidade. E eu disse, então me diz como que eu te ajudei, porque eu não faço a mínima ideia. Eu não sei como que eu te inspirei. Eu acho que foi de uma maneira muito sem querer. E ela disse, foi mesmo, foi simplesmente você compartilhando as suas vivências e, então, me indicando caminhos e, enfim, e aí eu fui indo. Então, eu vou tentar contar a minha história mesmo, porque eu acredito muito que se for seu momento, se for para você estar ouvindo isso, a mensagem vai chegar para você, nada por acaso. Mas também, se não for o seu momento agora e talvez não faça tanto sentido, não te ajude agora, quem sabe no futuro, enfim. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa extremamente intuitiva. Isso está escrito no meu mapa astral, no meu desenho humano, como a minha intuição é aflorada. Mas, claramente, não fui ensinada desde pequena a ouvir a minha intuição ou a me conectar com essa parte que está dentro de mim, que hoje eu vejo e interpreto como o Deus que habita em mim. Eu fui criada numa religião católica, fiz tudo certinho, que é como humana, então, eu fui batizada, fiz catequese, né, primeira eucaristia, crisma. Ia na igreja aos domingos, meus pais me levavam, sempre rezava antes de almoçar com a família, mas sempre rezava antes de dormir também. Mas nunca tive uma relação, assim, muito próxima com Deus e com a religião, porque eu tinha muito essa ideia, desde pequena, de que Deus é um cara barbudo, velho, que está lá em cima, rodeado de anjos, que são seus ajudantes, enfim. E acho que porque era essa ideia mesmo que se passava na igreja. Então, eu não sentia que ele estava muito perto de mim e, por mais que eu pedisse, agradecesse e tentasse confiar, ainda era algo muito distante, muito, né, difícil mesmo da gente pensar que tem um cara lá, mas foi assim que eu cresci. Eu acho que a primeira vez que eu tive um contato um pouquinho mais sensível, infelizmente eu não tinha a maturidade, a sabedoria e nem mesmo... Eu não entendi o que tinha acontecido. Eu tinha 17 anos, eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, eu tinha acabado de voltar do meu intercâmbio na Nova Zelândia, estava meio perdida, sobre que rumo tomar, o que eu ia fazer de faculdade, então eu resolvi fazer cursinho e... Para decidir. Mas, como sempre, a autocobrança é muito presente na minha vida. Eu estava me cobrando muito para estudar, para passar, mas assim, eu não sabia que curso eu queria. Então, era uma autocobrança sem, de fato, um rumo. Era simplesmente autocobrança, porque o coletivo que eu estava em volta estava se cobrando muito, porque eles sabiam que eles tinham que atingir um objetivo, que eles já sabiam o curso deles, enfim. E eles se cobravam muito, estudavam muito e eu entrei nessa. E aí, eu lembro que, enquanto eu estava fazendo esse cursinho pré-vestibular, surgiu uma viagem para eu fazer com a minha família para Nova York. E eu lembro que, de primeira, eu recusei, eu falei, não tem como eu ir, eu adoraria pegar essa oportunidade, eu adoraria ir com vocês. Mas, eu estou fazendo o cursinho, eu vou perder muitas aulas, imagina eu perder muitas aulas. Enfim, meus pais me convenceram e eu fui com eles, com a minha família, para lá. E, um dia, na Times Square, eu estava com a minha mãe, na Forever 21, e eu comecei a me sentir levemente tonta, um pouquinho enjoada. E eu falei para a minha mãe, ai mãe, eu acho que eu estou, nossa, quase desmaiei aqui, dei uma, que é um pouco tonta. Só que ela não ligou, eu nunca tive nenhum histórico de nada. E, enfim, a minha mãe não é uma pessoa muito preocupada. Essa foi a última coisa que eu lembro. Depois disso, me contaram que eu caí no chão, eu desmaiei e comecei a ter uma, comecei a convulsionar. Nisso, a minha mãe ficou desesperada, foi chamar o meu pai e o meu irmão, que não estavam na loja. Enfim, o que eu me lembro, que para mim era um sonho, era de eu estar me vendo de cima. E eu sei que isso parece ser bem crazy, e na época eu também não entendi nada. Mas, eu me via de cima e eu via o meu corpo sendo carregado numa cadeira de rodas até uma ambulância. E aí, começaram a falar comigo, e quando eu via, quando eu me via de cima, eu senti uma presença do meu lado, que eu não sei até hoje dizer se... Provavelmente eram os meus guias, os meus mentores, os meus amigos da guarda, como eu preferi chamar. Mas, enfim, eu fui conduzida para a ambulância, e na ambulância eles começaram a conversar comigo, pediram para eu reconhecer quem estava comigo, eu reconheci meu irmão, minha mãe, e isso tudo era em inglês, e eu respondi em inglês, perguntavam, você sabe em que ano a gente está? E aí, eu falei que não. Você sabe que dia, que mês que a gente está? E eu falei que não, e nisso eu comecei a chorar. E isso eu já estava consciente, claramente. E me levaram para o hospital, enfim, fazer todos os exames, e... Depois, quando eu já estava no hotel, o meu pai me contou que eu estava desacordada, e que eles me colocaram numa cadeira de rodas, desacordada ainda, e que eu só acordei de fato, só consegui acordar, quando eu estava dentro da ambulância. Só que eu sei tudo o que aconteceu, desde o momento que eles me colocaram na cadeira de rodas, porque eu me via de cima. Enfim, mó loucura, isso aqui é só um adendo, porque não tem nada a ver com o meu caminho espiritual, mas tem a ver com algo que marcou a minha vida. Porque era um momento de estresse que eu estava passando, muito, muito grande. Eu acho que foi uma maneira do meu corpo me avisar que aquilo precisava ser parado. Eu ainda não entendi ainda direito, mas eu vi que eu estava bem amparada naquele momento. E eu sei, eu sinto que eu sou muito bem amparada, assim, pela espiritualidade. Mas, enfim, continuei a minha vida ali, inconsciente de qualquer outra coisa que existisse por muito tempo, e eu sempre tive muito medo de espírito, de filme de terror, de qualquer coisa que eu não soubesse, não conseguisse enxergar do desconhecido mesmo, de ET, sabe? Eu achava que não existia, enfim. Vamos para um momento muito difícil que eu passei na minha vida, eu devia ter uns 21 anos, que foi uma grande desilusão. Um momento muito difícil que eu estava passando na minha vida, de muita tristeza, que eu tinha terminado o relacionamento, enfim. E aí, eu acho que quando a gente chega no fundo do poço, e eu como canceriana sei sofrer bem, ainda mais quando eu não tinha nenhum autoconhecimento, eu comecei a procurar coisas para me ajudar, porque eu acho que eu usava muitas outras coisas para tapar a verdade, para me anestesiar, e até mesmo o próprio relacionamento desse reencontro comigo mesma. Então, eu lembro que eu li um livro que fez muito sentido para mim, eu não me lembro o nome dele, mas depois se eu me recordar, eu coloco aqui para vocês, ou falo nos stories, que era um livro, enfim, de autoajuda, que falava um pouco sobre mais uma questão de autodesenvolvimento, mas de muito autoconhecimento também. Eu lembro que foi esse meu primeiro contato em me questionar sobre várias coisas da minha existência. E aí, depois disso, eu tive uma amiga, que ela ia em centro espírita, e aí ela me convidou para ir com ela, já que eu estava super mal, ela disse que poderia ajudar. E eu fui em algumas palestras com ela, e aquilo me fazia muito bem, que eles falavam que era muito legal, mas eu ainda tinha muito medo de espírito dessa coisa toda, porque eu não conhecia muito, enfim. E eu acho que esse foi o meu primeiro contato, foi a partir dessa desilusão amorosa que eu tive, desse término. O término, ele aconteceu porque eu me perdi dentro dessa pessoa, eu esqueci de quem eu era, então quando eu terminei com essa pessoa, uma parte minha foi também, e aí eu tive que o quê? me redescobrir fora desse relacionamento, e foi ótimo, foi a melhor coisa que aconteceu, e eu agradeço todos os dias hoje que isso aconteceu. Eu sofri muito na época, muito, muito, muito. Só quem viveu sabe. Mas foi muito bom, porque foi esse início a esse mundo mais espiritual mesmo. Eu já tinha feito reiki quando eu era mais nova, minha mãe me levava a fazer reiki, ela também curtia coisas um pouco mais holísticas, mas ela sempre estudou muita astrologia, eu sempre tive muito interesse em astrologia também. Antes de eu fazer meu vestibular, a minha mãe me levou num astrólogo, enfim, então a gente já tinha essa veia um pouco mais voltada, mas era meio que isso, se resumia a isso. E eu lembro que ter ido nesse centro espírita com a minha amiga, ter lido alguns livros, ter me empoderado um pouco mais de mim, de me colocar em primeiro lugar, de me conhecer um pouco mais de quem eu era, nossa, fez muita diferença. Foi um grande salto mesmo na minha evolução, como pessoa, e por isso que eu acho que todo fim de um relacionamento, ele é uma ótima oportunidade para a gente mergulhar em nós mesmos, se a gente souber aproveitar essa oportunidade e nos autodesenvolver, tipo, mergulhar em si mesmo e não ficar olhando e se distraindo com outros relacionamentos, com outras pessoas, outras coisas, enfim, mas cada história é cada história também, né? O meu ponto de vista. Depois, passou isso, eu já estava bem nesse sentido, mas em algum momento também, eu acho que foi bem na minha transição ali, de ter terminado o comércio exterior, estar fazendo nutrição, eu simplesmente me vi num momento meio triste, meio vendo sem sentido na vida, não chega a ser uma depressão, porque nunca fui em psiquiatra, nunca tive um diagnóstico e não acho realmente que tenha sido, mas na época se pareceu muito. Eu estava com a minha saúde muito fragilizada, eu estava tendo várias herpes labiais e quando me aparece herpes labial, eu sei que é porque eu estou muito sob estresse, está muito relacionado com o meu emocional, o estresse, eu tinha emagrecido muito, 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 muito. Eu estava com uma tristeza bem profunda, uma melancolhia muito profunda e não tinha razão para eu estar daquele jeito. E na época eu já fazia yoga e eu lembro que um dia eu estava na minha aula de yoga e eu vi um cartão de um terapeuta quântico. E nisso eu também já estava estudando sobre física quântica, já tinha participado de algumas palestras sobre saúde e física quântica, como que isso tinha relação. E eu lembro que aquilo me chamou a atenção. Eu já tinha passado em consulta com psicóloga, principalmente naquela época em que eu havia terminado. Antes um pouco disso também, eu já tinha passado em psicóloga, mas aí depois de um tempo eu parei de ir. Enfim, eu levei para casa esse cartão do terapeuta quântico e um dia que eu estava muito assim, cara, o que eu tenho a perder? Eu vou marcar só para ver, tipo, sei lá qual vai ser, eu mandei uma mensagem e marquei um horário. E eu lembro que no dia que eu fui, no horário marcado dessa terapia, eu estava me arrumando e eu estava sem vontade de ir. Eu estava me maquiando, mas eu não tinha vontade de me maquiar. Eu estava, tipo, meu, pensando o que eu estou inventando, onde é que eu estou indo, tipo, eu nem sei o que falar. Foi muito assim, eu falo para esse meu terapeuta, eu não sei como é que eu vim parar aqui, porque eu vi um cartão e, tipo, realmente foi outro salto ter começado essa terapia com ele, porque ele me fez enxergar muita coisa que já estava dentro de mim, enfim, como muitos processos de terapia, mas ele tinha essa visão mais holística da física quântica e, ao mesmo tempo, ele era um terapeuta que vinha de um background de empresas, de business, e ele tinha ido para esse outro lado, então ele tinha experienciado, de alguma forma, esses dois mundos e estava ali procurando, enfim, esse caminho do meio. Pelo menos assim, era que eu enxergava, eu estava lá muito mais para falar de mim do que saber dele. Enfim, me ajudou muito e foi quando eu, de fato, consegui abrir minha mente para que nós não somos só isso aqui, que o que existe não é só esse planeta Terra. Acredite ou não, eu devia ter, sei lá, uns 24, 23 anos, eu não me lembro, eu não me lembro mesmo, acho que foi em 2017. E aí, abriu-se um universo de possibilidades, porque qual era o sentido da vida? Eu não estava em sentido na vida uma vez que eu só estou aqui para fazer, fazer, fazer e tal, viver um pouquinho, uns prazeres, tal, 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 fazer, fazer, criar filha e tal. E depois eu morro e tipo, acabou tudo? E esse pensamento sempre me assustou muito, sempre me trouxe um questionamento, enfim. E aí, quando eu entendi, e entender não é uma pessoa vir e me dizer, é entender dentro de mim, sentir na minha pele, sentir dentro de mim mesmo que, de fato, existe uma energia, que nós somos feitos de energia, que esse planeta, ele é isso aqui, perto do todo que existe, que existem diversas galáxias, nossa, isso realmente me tirou um grande peso dos ombros. Eu acho que eu carregava por muito tempo, porque acho que é muito ilimitante a gente achar que a vida é só isso. Acho que é muito frustrante, acho que é muito doloroso a gente viver uma vida assim, pensando que é só realmente essa vida na matéria e que não tem nada. Eu comecei cada vez mais a entrar em contato com meditação, técnicas de rebirthing, então eu comecei a sentir essa espiritualidade, essa sutileza no meu físico. Eu sou aquela pessoa que eu preciso ver para crer, então eu sou muito física, assim, e muito mental. E isso me afasta um pouquinho dessa minha intuição que é tão forte, que sempre foi. Por isso foi muito importante eu sentir, principalmente nas minhas mãos. Eu lembro que a noite quando eu ia dormir, antes de dormir, eu me concentrava para ficar de olhos fechados, apenas sentindo a energia do meu corpo, tentando não pensar em nada, só focando na ponta dos meus dedos, na palma da minha mão, na pontinha dos meus pés, até eu sentir eles vibrarem, essa vibração ia aumentando, aumentando, e ela se espalhando por todo o meu corpo até eu entrar num estado muito gostoso e muito de expansão mesmo, de estar sentindo, meio que uma conexão com esse todo que hoje eu entendo e chamo de essa conexão total com Deus. E hoje, para mim, Deus não é mais aquele cara barbudo lá em cima, não, hoje Deus sou eu, é você, somos nós juntos, é a fusão, é a fusão de tudo. E aqui a gente vive uma realidade onde a gente é separado, mas é como se Deus estivesse dentro de mim, que hoje, claro, também estudando física quântica, eu entendo que Deus é um vácuo quântico, mas também fica uma coisa muito afastada, a gente pensar que toda essa magia que acontece, que está construindo e fazendo tudo, se realizar é um vácuo, e que você é o vácuo e tal, então a gente chama de Deus, né? Eu chamo de Deus. Quando eu comecei a experienciar no meu corpo, ia ter cada vez mais essas experiências, principalmente em meditações e em técnicas, eu me apaixonei, obviamente, pela vida, por viver e por entender que tudo que a gente faz volta para a gente, o que a gente pensa, a gente atrai, estava total em flow com essa energia. Hoje, é claro, que eu tenho momentos em que eu estou mais no mental, mais no material, momentos que eu estou mais no espiritual, que eu estou nessa conexão, nesse flow, e eu acho que eu oscilo muito, mas eu permaneci, principalmente quando eu tive essa descoberta, numa comunhão muito legal com isso. E aí, uma coisa foi puxando a outra, né? A astrologia, comecei a acompanhar Isabela Mesadre, que foi uma das primeiras pessoas a falar sobre astrologia na internet, e eu já entendia alguma coisa de astrologia, eu fui acompanhando ela, e aí, fui acompanhando os mestres, as pessoas, as professoras dela, e aí, eu tive oportunidade de conhecer essas professoras dela, e aí, uma coisa realmente foi puxando a outra. E aí, eu fui me conectando com pessoas que também pensavam dessa forma, que viviam dessa forma, que sentiam isso, que atraíam coisas, enfim, que estavam, né, de alguma forma, nesse caminho da espiritualidade que eu tinha ressonância, e, cada vez mais, fui evoluindo e me desenvolvendo nesse caminho. E eu tive a sorte, digamos assim, de ter pessoas, de ter amigas que estavam nesse mesmo caminho, porém, eram amigas distantes, amigas de infância que não estavam no meu dia a dia, então, claro que, eventualmente, eu me senti sozinha nesse caminho, principalmente porque, na época que eu acessei isso, a gente não falava muito sobre isso, principalmente entre amigos, a gente não entrava nesse universo. Hoje, eu já consigo falar com as pessoas porque, enfim, eu comecei a falar sobre isso, porque faz sentido para mim, e eu comunico o que eu estou vendo que faz sentido para mim. Comecei a trazer isso para a minha profissão, para o meu trabalho, para os meus atendimentos, então, também, as pessoas já sabiam o que esperar de mim nesse sentido. E aí, em dado momento, também, depois de estar indo em retiros, me conectando com pessoas que faziam sentido, que faziam eu ir além e me redescobrir nesses caminhos. E aí, o que eu estou falando? Estou falando de tudo que envolve, esse caminho do autodesenvolvimento através da espiritualidade, desde constelação familiar, desde técnicas, mas, principalmente, meditação, técnicas respiratórias, técnicas energéticas, de expansão, de ativação de kundalini, etc. que, para quem não conhece, pode parecer uma coisa muito holística, do yoga e tal, mas, não é bem assim, não está necessariamente relacionado uma coisa com a outra. E eu acho muito que o nosso corpo, ele, a gente usa muito esse termo, corpo e mente, corpo e mente, como se fossem coisas separadas, como se, eu tenho que cuidar do meu corpo, mas eu não posso esquecer da minha mente, do meu emocional, mas é tudo, é uma coisa só. E agora, fazendo só um parênteses aqui que me veio, a gente não pode tratar o nosso corpo como se fosse algo que a gente tem, porque eu acho que quando a gente trata o nosso corpo como algo que a gente tem, está muito separado da gente. A gente é o nosso corpo, a gente não tem o nosso corpo, então, muitas vezes, a gente fica pensando, eu não queria ter esse corpo, ou eu não gosto das minhas pernas, meus braços são assim, meus braços não sabe, você não tem esse corpo, você é esse corpo, sabe? Então, eu acho que quando a gente entende que a gente é esse corpo, a gente começa a tratar ele de uma forma diferente, a gente começa a nutrir ele de uma forma diferente, a cuidar dele de uma forma diferente, porque ele não está separado, ele não é algo para eu odiar ou para eu amar, ele é quem eu sou e pronto, ele é o que é, e ele está completamente fundido com a nossa mente, então, cuidar do nosso corpo é cuidar da nossa mente, é cuidar do nosso emocional, cuidar do nosso emocional e da nossa mente, é cuidar do nosso corpo, enfim, e aí, em dado momento, chegou a oportunidade de eu fazer a formação em reiki, e eu nunca tive a vontade de fazer uma formação em reiki, porque eu queria receber, se eu posso receber, por que eu vou fazer? Eu não quero ser uma facilitadora de reiki, eu sou nutricionista, eu pensava, eu sou outras coisas, e eu acho que, quem for facilitador de reiki, que seja, mas, de alguma forma, eu senti o chamado em fazer, a princípio, para mim mesmo, e aí, eu falei com o Caio, que na época era meu namorado, hoje ele é meu marido, se ele não queria fazer, já que a mãe dele era reikiana também, a mãe dele fazia reiki voluntariado, aqui, há muitos anos, para quem não assistiu, o episódio com a Yara, assista, que ela também conta um pouquinho da história dela, minha sogra, tem episódio com ela, maravilhoso, um dos preferidinhos, aqui do podcast, e também tem um episódio do Caio, meu marido, contando um pouquinho, sobre a trajetória dele, na espiritualidade, e também com o trabalho de ambiologia, então, se você quiser saber um pouco mais, dá uma olhada, nesses episódios, e ele, de alguma forma, ele sentiu o chamado, e ele falou, eu vou também, e nisso, eu tinha uma amiga, que ela estava um pouco perdida, na vida, na profissão, e eu comentei com ela, falei, cara, quem sabe tu não vai com a gente, a gente vai fazer e tal, vai ser em Floripa, aqui perto, você fica lá, nosso apartamento e tal, e ela foi fazer com a gente, e aí foi outro salto, né, ter essa ferramenta Reiki, algo que te aproxima muito, a essa energia, principalmente, conduzida pelos canais da mão, enfim, eu tinha ali, fiz a formação em Reiki 1 e 2, e logo, meu pai adoeceu, e eu entendi, que eu tinha feito, o Reiki, para principalmente, ajudá-lo, simplesmente, senti um chamado, sabe, e o que é o chamado, ah, senti um chamado, o que é isso, se você sentir chamado, essa vontade, que você não sabe, de onde vem, é simplesmente uma vontade, que a gente não precisa justificar, a gente quer justificar tanto, ah, porque que eu, ah, eu quero comprar tal carro, porque eventualmente, começa a criar várias coisas, mas você quer comprar o carro, porque você quer, entendeu, e eu senti de fazer o Reiki, porque eu senti, e aí, cara, passou um mês, a gente descobriu a doença do pai, e eu pude ajudá-lo, muito com a energia Reiki, muito, 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 e foi muito gratificante, foi assim, uma das coisas que mais me deixou grata, de a gente poder se conectar também, através dessa energia, durante a doença do meu pai, eu tive altos, eu vou dizer altos e baixos, mas momentos mais conectadas, e momentos mais conectados, com a espiritualidade, e hoje eu vejo muito, que eu precisei, desses dois momentos, eu precisava muito, da espiritualidade, tanto para me ajudar, a estar forte, quanto, também para, para entender, tudo que estava acontecendo, para conseguir continuar a minha vida, estar sentindo essa espiritualidade, mas eu também precisei, também focar muito, no material, no físico, para poder lidar, com aquela situação, que foi de fato, quando eu voltei a comer peixe, foi quando meu pai ficou doente, eu sentia muita vontade, de comer peixe, até então, eu era vegetariana completa, total, restrita, que a gente fala, porque eu sentia, que eu precisava, dar essa aterrada mesmo, vir para a matéria, para lidar com as coisas, que precisavam lidar, para lidar com a dura realidade, que meu pai ia morrer, enfim, então teve muito, esses rolezes, e por isso que também, hoje eu não me cobro mais, quando eu estou, não estou fazendo as minhas práticas, todos os dias, de maneira regular, porque eu tive sim, isso, por muito tempo, até eu me dar conta, de que, muitas vezes, eu estava indo, fazer as minhas práticas, por pura disciplina, ou porque eu achava, que ia chegar em algum lugar, se eu fizesse aquilo, todos os dias, ou eu iria ser mais evoluída, ou eu iria me sentir melhor, se eu fizesse todos os dias, na meditação, tal, e isso, mas isso é a mente, porque a espiritualidade, está dentro da gente, é, eu vejo que ela é muito, como eu vivo o meu dia, como eu respiro, como eu trago a consciência, outro dia, eu estava com muita ansiedade, eu não tinha me dado conta, que eu estava, que eu estava sem dormir, que eu estava com palpitação, por conta de ansiedade, eu achei que era porque, eu estava exagerando um pouquinho, no café, tomando café, tipo, à tarde, e quando eu me toquei, que era ansiedade, rapidamente, eu consegui, melhorar isso, porque eu já tinha, era essa consciência, que eu precisava trazer, eu já tinha as respostas, dentro de mim, por conta desse caminho, que eu trilhei, então, eu voltei com, né, com isso, então, também queria fazer, esse adendo, porque às vezes, a gente se cobra, até mesmo, dentro desse caminho, da espiritualidade, que é um caminho, tipo, você não tem que ter cobrança, você não, não tem uma regra, eu gosto de disciplina, eu gosto de regras, eu acho que também, é, não adianta a gente, ah, fui lá, fiz um curso de reiki, pá, coloquei na gaveta, e deu, a gente tem que praticar, a gente tem que trazer isso, para o nosso dia a dia, não adianta lá, acessar uma informação, muito bem, colocar numa gaveta, e nunca mais, acessar, então, a gente precisa estar, né, eventualmente, em contato com essas coisas, mas, quando você vai, buscar essas coisas, pensando, que é porque você quer estar, num lugar, mais elevado, aí, já é uma cilada da mente, né, e hoje, eu vou muito por um, o que eu estou sentindo, de fazer hoje, então, eu separo o momento da minha manhã, normalmente, para ter o meu momento de conexão, que eu chamo, e às vezes, eu vou entrar numa meditação profunda, às vezes, eu vou fazer um yoguinha, às vezes, eu vou acender um incenso, às vezes, eu vou ler um livro, mas é o meu momento, comigo mesma, de trazer essa consciência, muitas vezes, é o momento que eu vou escrever, sobre as coisas que estão acontecendo comigo, para mim, hoje, é trazer essa consciência, é me lembrar do que eu sou feita, me lembrar que eu não sou daqui, dessa matéria, porque eu acho que isso é a maior prisão, e é o que mais nos limita, pelo menos falando pessoalmente, é o que me limita muito, quando eu estou muito cega, de que a vida é só isso, toda vez que eu me lembro do que eu sou feita, e de onde eu vim, e para onde eu vou, me traz essa leveza de novo, e eu vou me acalmando, e aí, esse caminho da espiritualidade, ele foi, eu vim trazendo ele de várias formas, na internet, ainda venho trazendo, vezes eu trago mais, vezes eu trago menos, não necessariamente, com o que eu estou vivendo, mas, também, como eu falei, já em outro episódio, porque eu tenho, também, algumas intenções, mas, muito do que, também, eu estou vivendo, em momentos, às vezes, eu não quero, também, ficar expondo esses momentos, porque, quando a gente está muito conectado com a gente, a gente não quer se conectar muito com o externo, com os outros, não quer muito estar pegando em celular, porque a gente está pleno, em fusão, com o todo, então, eu acho que, foi convivendo comigo, e vendo, também, essa jornada, que eu estava trilhando, algumas coisas que eu compartilhava, vendo como eu sentia, que essa pessoa, também, disse que, eu fui uma das pessoas que mais, ajudou ela, também, a ter um caminho, espiritual, acho que foi muito, observando, como eu ia me sentindo melhor, como eu ia me tornando melhor, como eu ia levando, e vendo a vida, de uma maneira, mais leve, e sensível mesmo, né, eu não, não, não tive um histórico, uma coisa de berço, como foi a história do Caio, meu marido, eu fui, as coisas, na verdade, eu falo que as coisas, foram aparecendo para mim, eu fui, aproveitando as oportunidades, acho que se, eu tenho mérito em algo, foi, em aproveitar as oportunidades, que me apareceram, porque, de verdade, eu nunca fui, buscar algo, eu nunca fui, atrás de algo, ah, não, eu tenho que achar alguma coisa, para mim, as coisas foram aparecendo muito, para mim, então, todo mundo falava que eu devia fazer yoga, porque eu era muito ansiosa, mas, eu não sentia, e aí na hora certa, uma escola de yoga apareceu, e eu tentei fazer uma aula experimental, mesmo achando, que o yoga, ia ser muito parado, para mim, que era muito inquieta, e eu fiz a primeira aula, e eu achei muito parada, eu achei, meu Deus, coisa parada, mas, eu nunca mais saí, eu me apaixonei, eu fiz, eu, tudo bem, vou aproveitar a oportunidade, dali, o yoga me ajudou muito, e ele não me ajudou, de uma forma, que foi levando, para mim, pensar, eu não sei como o yoga, foi me ajudando, acho que foi realmente, me ajudando a respirar, a olhar para dentro, a fazer práticas, de relaxamento, porque, eu era uma pessoa, extremamente estressada, para ver o curto, antes do yoga, então pensem como eu era, porque, dizem já que eu sou um pouco assim, dizem não, eu sei que eu sou assim, a minha lua em Ares, é a culpada, eu gosto de culpar ela, de fato, eu não percebi essa mudança, as pessoas na minha volta, perceberam, e elas não sabiam dizer o que era, e a única coisa, que eu tinha feito diferente, era ter entrado no yoga, e aí o yoga, um dia eu estava lá, e apareceu um cartão, de um terapeuta, e aí uma amiga, me convidou para ir, num não sei o que, então, vocês percebem que, nessa minha trajetória, foram muito mais, as oportunidades aparecendo, e eu aceitando, e não aceitando, porque eu estava desesperada, é porque fazia sentido, então, eu primeiro sinto, e aí, claro que, por exemplo, assim, às vezes eu estava lá, por exemplo, quando eu terminei esse relacionamento, eu estava lá no fundo do poço, eu não estava afim de nada, mas mesmo assim, eu quis fazer esse esforço, para melhorar, então, eu fiz a minha parte, e, de parte em parte, de aceitando, de estar me conectando, por isso que a ambiência, é muito importante, onde você está inserido, é como você se torna, e é como, as oportunidades vão aparecer, para você, essa questão do network, então, eu acho que, eu sempre soube, onde também, estar inserida, e onde não estar inserida, isso é, é também, uma, eu acho que é uma, uma culpa, vai, é uma, na verdade, um mérito da minha intuição, que ela sempre foi me dizendo, hum, não sei, aqui não está legal, aqui está tendo uma, uma inveja, aqui está tendo um negocinho, e mesmo que a pessoa, não tenha me feito nada, hum, eu acho que eu vou me afastar, um pouquinho, porque, eu vou confiar, na minha intuição, e assim como, a minha intuição, também, me levou, para esses lugares, de ambiência, que, muitas pessoas, me apresentaram, oportunidades, eu acho que, essa pessoa, que veio falar comigo, ah, você, me indicou, várias coisas, é porque também, apareceu a oportunidade, ela resolveu aceitar, e agora, falando para vocês, isso faz muito sentido, com o meu desenho humano, se você não faz ideia, do que é o desenho humano, vai assistir um episódio, também, com a Ana Lopes, que, eu gravei aqui, que a gente fala, sobre desenho humano, no meu desenho humano, eu sou geradora sacral, e o sacral é isso, eu tenho que sentir, se é um sim, ou se é um não, basicamente, é essa intuição, então, eu tenho que estar muito, com a minha intuição, e qual que é o meu grande desafio, é essa minha mente, que é muito acelerada, essa, essa terra, Capricórnio, que é o meu ascendente, que está, né, muito terreno, enfim, mas é isso, é o que eu tenho para falar, para vocês, é que, se conheçam, entendam como vocês funcionam, confiem na intuição de vocês, porque não sou só eu, que sou intuitiva, todo mundo tem a intuição, alguns são mais aflorados, às vezes, para alguns, ela grita mais alto, para outros, ela está gritando, mas, a sua forma de ouvi-la, é diferente da minha, em vista, em, em se autodesenvolver, em se conhecer, que os caminhos vão sendo apresentados para vocês, à medida que você vai fazendo a sua parte, então, eu acho que, uma coisa é essencial, é a ambiência, né, então, é, aonde você se insere, onde, onde você escolhe estar, isso vai dizer muito sobre as suas oportunidades, e, muitas vezes, também sobre as suas escolhas, sabe aquela coisa de que você é a média, das cinco pessoas que você mais anda, faz um balanço aí, se você admira essas pessoas, se são pessoas que fazem você crescer, se são pessoas, como é que são essas pessoas, como é que é o ambiente em que você está, é um ambiente que, é bacana, que ele é nutridor, e as pessoas que você segue, no Instagram, que você segue, nas redes sociais, que você está se comparando o tempo todo, já falei, comparação, é algo inerente do ser humano, a gente sempre vai se comparar, hoje, a gente tem muito mais, com o que se comparar, tem muito mais gente, para a gente se comparar, então, são pessoas que você está se comparando, para você fazer um esforço, e ficar tão boa quanto elas, para você, de fato, para te ajudar a evoluir, ou, não, são coisas que você está se comparando, mas que não fazem sentido, com a vida que você quer ter, então, aquilo só vai te deixar para baixo, porque você está ali se comparando, e não vai a lugar nenhum, então, é isso, eu espero que eu possa ter elucidado, um pouquinho, as dúvidas, que eu possa ter ajudado, de alguma forma, inspirado, falando um pouco da minha história, porque, assim, realmente, não sei, não tem o passo a passo, não tem um mapa, mas, eu acho que, a gente se inspira na história dos outros, e, se eu pudesse, passar uma mensagem para você, é que você, confiasse mais em você, confiasse mais no seu potencial, e focasse em você, no que faz sentido para você, e o que a tua intuição está te falando, e, eu acho que, a maneira mais, fácil da gente se conectar, com a nossa intuição, é através do autoconhecimento, porque, quando a gente se conhece, a gente sabe quando, quais são os sinais, da nossa intuição, como que ela fala com a gente, hoje, eu já sei como é que a minha funciona, ela é bem corporal, bem física, e, ela é, certeira, e, hoje, eu já sei como ouvi-la, às vezes, eu estou meio, distraída, às vezes, eu também adormeço, mas, faz parte, como eu falei em outro episódio, eu acho que, quando, a gente tiver, tudo resolvido, tiver, acertado, tiver, nos encontrado, acabou a história, acabou o livro, e a gente não precisa estar mais aqui, né, eu acho que, a gente vai se sentir perdido, várias vezes, em várias fases, da nossa vida, olhando para a minha história, e se você não assistiu, o episódio que eu gravei, contando um pouquinho, sobre a minha história, e, falei sobre, rebranding, se refazer, e, será que vale a pena, mexer em time que está ganhando, eu acho que vai fazer, bastante sentido, com esse episódio, então, seria um complemento, desse episódio também, eu acredito que, cada fase, da minha vida, me pediu, uma reestruturação, uma reforma interna, um, vamos, observar isso agora, então, eu vou ter muitas fases, para fazer isso, para me sentir, perdida, para me encontrar, para, enfim, estar lá embaixo, estar lá em cima, eu acho que, vai mudar, muito ainda, toda essa minha trajetória, espiritual, e não tem resposta pronta, é a gente, usando, esse nosso GPS interno, então, eu quero finalizar, agradecendo vocês, por estar aqui comigo, ah, e quero indicar um livro, também, que me ajudou bastante, no começo, já foi indicado, esse livro aqui, muitos de vocês, talvez já leram, porque ele, eu acho que foi, um best seller, ele é um livro, que não é para todo mundo, porque ele é, às vezes, um pouco complexo, no começo, mas ele chama-se, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, é um dos livros, que mais, me fez, é, fisicamente, perceber, toda essa energia, porque ele falava, e a maneira, como o Eckhart, se conectava, com a espiritualidade, com essa energia, era focando, no agora, porque no agora, nos espaços, do que está acontecendo agora, você consegue sentir energia, no teu corpo físico, e aí, foi quando eu comecei, de fato, a experimentar, essa energia, enfim, essa foi a minha dica de hoje, se vocês quiserem mais dicas, se vocês quiserem compartilhar dicas, comigo também, eu sou super aberta, eu amo receber dicas, inclusive, tem pessoas que me mandam dicas, de livros, de séries, que assim, eu amo, então, por favor, me mandem, podem deixar aqui, ou, enfim, na DM, eu adoro essa troca, um beijo, e até o próximo episódio.